Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDEV. Galera, no vídeo de hoje vamos implementar uma classe para ler e escrever arquivos CSV utilizando funções nativas do PHP. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tempo de novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, CSV é um tipo de arquivo onde o seu conteúdo possui valores separados por vírgula e são muito utilizados em importações e exportações de dados em diversas aplicações. No vídeo de hoje eu vou utilizar o Composer para fazer o autoload das classes aqui, mas caso você não queira utilizar o Composer, basta implementar e carregar diretamente a classe no seu projeto, beleza? E como eu vou utilizar o Composer aqui, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o arquivo Composer.json e já definir algumas coisas aqui, como o nome da nossa aplicação, então o name vai ser WDEV barra CSV e a gente vai colocar aqui o autoload também, então o autoload a gente vai usar da PSR4, beleza? E a gente vai definir o nosso namespace app com duas contra-barras e dois pontos. Aqui a gente define a pasta que vai referenciar esse namespace e que vai ser a pasta app também, só que com todas as letras minúsculas aqui, beleza? Então agora vamos rodar o Composer para iniciar aqui, então Composer install. Ele já rodou e criou para a gente aqui a pastinha vendor, que tem o autoload que a gente vai utilizar e a gente já pode fechar aqui o Composer.json. E aqui, galera, a gente vai precisar criar algumas pastas aqui no projeto, então a primeira delas é a pastinha app, que a gente já disse para o Composer que nossas classes ficarão aqui e também a gente vai criar uma outra pasta aqui chamada files, para que a gente coloque aqui os arquivos CSV que a gente vai ler e também que a gente vai escrever aqui dentro, beleza? Dentro da pastinha app a gente vai criar uma outra pasta aqui chamada files também, só que com F maiúsculo, beleza? Porque aqui a gente está trabalhando com o namespace dentro dessas classes aqui e a gente vai criar aqui um arquivo CSV.php, beleza? Esse arquivo CSV.php é a nossa classe, é onde a gente vai criar toda a estrutura de código que vai ser responsável por ler e por escrever arquivo CSV. Então a primeira coisa aqui, galera, é abrir o PHP aqui e definir também o namespace aqui da nossa classe. Então namespace, que é app barra files. Beleza? A gente vai colocar a nossa classe aqui também, que ela se chama CSV. Beleza? E aqui dentro a gente vai construir todos os métodos aqui de leitura e escrita de arquivo CSV. O primeiro método que a gente vai trabalhar é o método de leitura, então a gente vai criar ele estático mesmo, então public static function e a gente vai chamar ele de ler arquivo. Beleza? Aqui dentro, galera, a gente precisa passar alguns argumentos para que esse método possa ler o arquivo e o primeiro deles é onde esse arquivo está, então a gente vai colocar aqui arquivo, que é onde ele está. Aqui a gente também vai passar um outro parâmetro que vai ser cabeçalho e ele já vai ter um valor aqui booleano, então eu vou colocar cabeçalho aqui como true. Por quê? Porque esse cara aqui vai verificar se no nosso CSV a primeira linha é um cabeçalho da tabela, da planilha ali e a gente vai usar isso daí como os índices do nosso array de dados das linhas. Então a gente vai deixar a nossa leitura do CSV muito mais legal utilizando ele. E também a gente vai passar um outro carinha aqui que vai ser o delimitador. Delimitador que por padrão é vírgula, então a gente vai colocar a vírgula aqui como padrão, porém caso você tenha um CSV que foi gerado por uma aplicação onde o delimitador não é uma vírgula, a gente também vai conseguir ler ele aqui, então basta trocar o delimitador. Beleza? Já temos o nosso primeiro método aqui. Eu vou comentar esse método, então vou colocar aqui método responsável por ler um arquivo CSV e retornar um array de dados. Então ele vai retornar todas as linhas aqui em array, beleza? Então aqui o arquivo é uma string, os outros aqui booleano e string também e o retorno aqui é um array de dados, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um debug aqui nesse arquivo aqui só para a gente ver se o método consegue ser chamado e a gente vai criar agora um arquivo na raiz do projeto aqui a gente vai criar um arquivo chamado lerarquivo.php Beleza? E aqui a gente vai colocar o seguinte, vamos abrir aqui o php Beleza? A gente vai colocar aqui também o include do Composer então vamos colocar aqui requiredir barra vendor barra autoload então a gente está pegando aqui o autoload do Composer, autoload.php e a gente vai definir a nossa dependência aqui que é use barra app barra files barra CSV, beleza? Estamos aqui com a nossa dependência definida agora a gente precisa ler esse nosso arquivo, né? Então para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui dados, né? que vai ser o retorno dos dados, vai receber CSV, dois pontos, dois pontos lerarquivo, beleza? Qual que é o primeiro valor que a gente tem que passar para ele? Onde está o arquivo? Só que eu não tenho ainda nenhum arquivo CSV aqui então o que a gente vai fazer? Eu deixei aqui aberto, galera, o Google Docs aqui para que a gente pudesse gerar um CSV agora, beleza? para a gente utilizar no projeto então vamos colocar aqui alguns cabeçalhos, né? Então o primeiro aqui vamos colocar como ID o segundo aqui vamos colocar como nome, né? Então aqui é nome, vamos colocar como e-mail aqui, beleza? Temos esses três ID 1, nome William Costa e e-mail teste.com Beleza? 2 aqui vamos colocar canal WDEV mesmo e-mail ali, teste.com o 3 vamos colocar William Costa 2 mesmo e-mail e 4 aqui, canal WDEV2 mesmo e-mail também, beleza? Só para a gente ter aqui algum conteúdo para a gente utilizar no projeto, beleza? Então vamos exportar aqui vou colocar para fazer download então fazer download em CSV valores separados por vírgula beleza? Ele já vai abrir aqui vou colocar dentro da pasta files aqui e vou chamar de arquivo leitura beleza? Arquivo leitura vou salvar baixou o arquivo leitura se eu venho aqui no projeto na pasta files ele está aqui então os valores estão separados por vírgula olha aqui então agora a gente pode ler esse cara então onde que esse cara está? eu vou pegar aqui a constante dir que é o diretório atual barra files barra arquivo leitura ponto CSV beleza? coloquei ele aqui o cabeçalho dá para passar true aqui e aqui o delimitador é vírgula também beleza? a gente não precisa passar esses caras porque eles já estão lá com valores padrões mas vamos deixar aqui como exemplo beleza? e aqui abaixo galera eu vou colocar um debug desses dados por enquanto a gente não vai receber o debug desses dados até vou tirar os pres aqui que não precisa vou deixar só o printr mesmo beleza? vamos executar então PHP ler arquivo ponto PHP apareceu aqui o caminho até o arquivo olha que legal por quê? porque aqui a gente colocou para ele printar esse caminho a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse método aqui é verificar se esse arquivo existe então vamos colocar um comentário aqui verifica se o arquivo existe então vamos lá a gente vai colocar o seguinte if e a gente vai negar aqui então if file exists a gente vai passar arquivo se ele não existir se esse cara não existir a gente vai dar um die aqui falando assim arquivo não encontrado beleza? arquivo não encontrado a gente já dá um die aqui vamos trocar aqui como eu estou no terminal galera eu vou fazer no terminal eu vou colocar alguns barra n's aqui beleza? para quebrar linha só beleza? então vamos fazer o seguinte vamos executar vamos ver se ele vai fazer alguma coisa não mostrou nada por quê? porque o arquivo existe só que se eu trocar aqui para leitura 2 por exemplo ele vai dar o die para a gente vamos ver arquivo não encontrado olha aqui galera então deixa eu só tirar esse barra n do começo que não ficou legal deixa só o do final mesmo beleza? então já fizemos a nossa primeira validação aqui deixa eu voltar o nome do arquivo corretamente e agora galera a gente precisa fazer a leitura desse arquivo linha a linha desse arquivo para que a gente possa retornar em array beleza? então o que a gente vai fazer primeiro a gente vai criar uma variável de dados aqui dados das linhas do arquivo beleza? a gente vai chamar ela de dados mesmo vai ser aqui um array vazio beleza? depois disso a gente precisa abrir esse arquivo esse arquivo que a gente acabou de indicar então a gente coloca aqui abre o arquivo beleza? então a gente vai fazer o seguinte csv vai receber essa variável csv a gente está criando agora né? fopen que eu estou abrindo um arquivo aqui e vou passar quem? o arquivo depois eu preciso passar qualquer um modo de abertura desse arquivo né? se eu vou abrir para a escrita para a leitura o que eu vou fazer? então eu vou fazer o seguinte eu vou abrir com r que indica que eu só quero ler esse arquivo beleza? eu só quero abrir esse arquivo para a leitura então aqui eu tenho csv que foi esse arquivo aberto agora galera eu posso iterar esse nosso arquivo linha a linha utilizando uma função muito bacana do php aqui que nos ajuda a ler arquivo csv beleza? então vamos fazer o seguinte eu vou colocar um while aqui e eu vou colocar uma variável linha que vai receber fget csv uma função aqui do php que já vai nos ajudar a ler essa linha utilizando os delimitadores e para ela a gente precisa passar o seguinte o csv que é o arquivo que a gente acabou de abrir aqui a gente também precisa passar qual é o tamanho que a gente quer dividir essa linha como a gente não quer dividir por tamanho e sim pelo delimitador a gente passa zero aqui beleza? e a gente passa aqui para ele qual é o delimitador no nosso caso aqui é a vírgula mas a gente precisa passar a variável a gente passa aqui delimitador e com isso caso o seu arquivo esteja separado por ponto e vírgula ou por outro caractere dá para você usar diretamente aqui dentro dessa fget csv utilizando o delimitador aqui que a gente já definiu na função beleza? então aqui a gente já consegue ler a linha desse arquivo né? então o que a gente vai fazer? a gente vai colocar um comentário aqui itera o arquivo lendo todas as linhas beleza? aqui dentro galera eu vou colocar um debug para a gente ver o que nós temos aqui na linha beleza? opa deixa eu colocar a linha aqui em minúsculo e vamos executar novamente esse arquivo galera php ler arquivo php vamos ver olha aqui galera ele já leu id nome e e-mail que são os nossos primeiros caracteres aqui a primeira linha na verdade nossa primeira linha ali foi lida corretamente aqui dentro do nosso csv essa linha é a nossa linha de cabeçalho né galera? a gente vai ler primeiro a linha normal e depois a gente vai fazer o tratamento do cabeçalho beleza? então já lemos a nossa linha aqui agora que a gente precisa passar essa linha para dentro dos dados então a gente vai fazer diretamente isso então dados aqui vai receber linha beleza? a gente já vai passar diretamente para ela e aqui abaixo a gente vai retornar então retorna os dados processados que vai ser return opa return dados beleza? vamos executar agora para ver vou executar aqui novamente olha que legal galera apareceu aqui então o nosso cabeçalho que era a primeira linha posição 0 do array a primeira linha aqui realmente que é William Costa canal wdev William Costa 2 e canal wdev 2 foi lido corretamente aqui dentro do nosso arquivo agora a gente vai melhorar um pouquinho esse método para que a gente possa passar o cabeçalho aqui esses três carinhas aqui com o índice dos outros arrays aqui para que a gente possa utilizar eles aí para uma leitura mais fácil para uma utilização mais fácil desses valores né? então vamos fazer o seguinte aqui dentro desse método a gente vai fazer uma condição antes do while aqui e para essa condição a gente vai colocar um comentário aqui cabeçalho dos dados né? vou colocar aqui primeira linha beleza? a gente vai fazer o seguinte galera cabeçalho dos dados né? cabeçalho dados aqui vai receber cabeçalho né? que é a nossa variável aqui que está recebendo o valor booleano se é true ou false então se ela for true a gente vai fazer uma ação se ela for false a gente vai deixar esse cabeçalho vazio beleza? então a gente vai fazer o seguinte se for true né? então se esse valor aqui for verdadeiro a gente já vai chamar essa fgetcssv aqui ó por quê? porque quando eu chamo ela ela já itera essa linha e pula pra próxima então nesse momento ele vai fazer o que? ele vai ler a primeira linha e vai colocar aqui e aí o while ele vai ler a partir da segunda então ele vai pular a linha do cabeçalho pra mim tá? então aqui fgetcssv vou ler da mesma forma aqui com o delimitador e se não for aqui se não tiver o cabeçalho aqui ele vai retornar vazio pra gente beleza? vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui um debug em cabeçalho de dados né? pra gente ver e vamos executar olha aqui galera ele deu o debug aqui no id nome e email se a gente tirar aqui colocar falso aqui ele vai estar vazio pra gente então caso você queira utilizar cabeçalhos né? se você tem cabeçalhos pode colocar aqui o true se você não tiver pode colocar como falso beleza? então vamos aqui agora a gente já tem o nosso cabeçalho e aqui dentro galera como eu falei que ele pula a linha olha se eu executo aqui o debug de dados já tem um debug ali né? já tem um debug de dados eu não vou ter esse primeiro arquivo essa primeira linha do arquivo olha não tem o id nome e email não estão aqui por quê? porque ele foi pulado nessa consulta aqui agora a gente precisa unir esses dois caras unir a linha né? os dados dessa linha com esse cabeçalho então o que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai verificar se tem um cabeçalho né? então a gente vai colocar cabeçalho aqui né? novamente e a gente vai fazer o que? a gente vai usar uma função do array aqui muito bacana que é array combine que a gente consegue utilizar um array pra cabeçalho pra índices né? pras chaves e um array pra valores então a gente vai fazer isso aqui a gente vai chamar array combine a gente passa o nosso array de chaves aqui que é cabeçalho dados e a gente passa o array de valores que é a nossa linha beleza? e a gente coloca aqui dois pontos caso não seja então deixa eu quebrar a linha só pra ficar um pouquinho mais visível aqui e vai ser o seguinte se tiver cabeçalho ele vai combinar os dois aqui passando os dados aqui do cabeçalho como chave e os valores da linha como valores desse array se não ele vai deixar a linha normal pra gente vamos ver aqui o que mudou no nosso array vamos executar olha que legal galera id um nome e-mail em todos galera olha que bacana que ficou esse nosso array e claro se a gente tirar o cabeçalho aqui e colocar como falso ele não vai ter mais isso então os índices voltam a ser numéricos os índices voltam a ser numéricos e a primeira linha que volta a aparecer que ele entendeu que não era um cabeçalho beleza? então dessa forma a gente já conseguiu ler corretamente um arquivo CSV aqui em PHP utilizando poucas linhas de código e agora o nosso próximo passo galera é criar arquivo CSV utilizando PHP aqui então pra isso a gente vai fazer o seguinte eu vou duplicar esse nosso arquivo aqui de ler arquivo e vou criar aqui um arquivo chamado criar arquivo.php beleza? aqui em cima galera antes de chamar o método a gente vai alterar a parte de baixo aqui a gente vai criar uma variável dados beleza? onde ela vai receber as linhas desse nosso arquivo beleza? então a primeira linha aqui que eu vou colocar vai ser uma linha que vai guardar os cabeçalhos pra gente beleza? então eu vou colocar aqui que essa primeira linha vai ter um ID deixa eu colocar aqui com letra maiúscula essa outra linha aqui essa outra coluna na verdade vai ser de nome e essa outra aqui vai ser de descrição beleza? vai ser uma descrição aí de algum produto por exemplo beleza? aqui eu vou colocar uma segunda linha beleza? nessa segunda linha aqui eu vou colocar o ID1 vou colocar aqui o nome como produto teste e aqui a descrição é produto de teste de integração sei lá só um exemplo e aqui vamos colocar uma linha 2 aqui o ID2 o nosso produto 2 aqui a gente vai chamar ele produto de amostra então aqui vai ser produto de amostra de integração então aqui e o terceiro aqui a gente vai chamar de produto WDEV produto específico do WDEV beleza? temos aqui três produtos aqui três produtos três linhas aqui a primeira vai ter essas três colunas a outra vai ter essas três colunas aqui três colunas aqui e três colunas aqui também beleza? a gente pode sim colocar os ints aqui como ID assim a gente pode colocar dessa forma beleza? só que pra essa implementação a gente não vai utilizar esses caras aqui beleza? então a gente vai utilizar apenas os valores das linhas por isso se você quiser criar um cabeçalho você coloca na primeira posição desse seu array e agora que a gente já tem os dados aqui a gente vai chamar um outro método aqui que ele nem existe galera que a gente vai chamar ele de criar arquivo né? criar arquivo a gente vai passar pra ele onde ele está no caso aqui vai ser arquivo escrita beleza? arquivo escrita aqui não vai ter esse cara aqui dos cabeçalhos então aqui a gente já vai passar os dados pra ele beleza? e aqui vamos continuar com o delimitador beleza? a gente vai também permitir aqui a troca do delimitador na hora de salvar esse arquivo beleza? então já tem o criar arquivo aqui beleza? esse cara aqui não tem um retorno ou vai ter um retorno booleano aqui de sucesso né? vamos colocar aqui uma variável sucesso que vai receber e a gente dá um var dump nela aqui desse sucesso beleza? então temos aqui já esse método sendo chamado só que ele não existe se a gente executar vai dar um erro aqui pra gente então aqui na nossa classe sv a gente precisa criar esse cara então aqui vamos criar public static function criar arquivo a gente vai ter o arquivo o conteúdo que são os dados dele e a gente também tem o delimitador por padrão o delimitador vai ser uma vírgula aqui beleza? temos aqui o nosso arquivo e aqui a gente vai passar o seguinte o comentário vai ser método responsável por criar um arquivo csv beleza? aqui no arquivo a gente vai ter uma string aqui nos dados a gente tem um array e o nosso retorno aqui vai ser booleano beleza? então nosso retorno booleano aqui galera a gente precisa fazer o seguinte a primeira coisa é abrir esse arquivo que a gente disse aqui que a gente vai salvar utilizando a mesma função aqui do fopen só que agora passando um outro modo de abertura beleza? então a primeira coisa a gente vai fazer o seguinte abre o arquivo para escrita então pra abrir para escrita a gente vai fazer o seguinte csv vai ser igual fopen aqui a gente passa o arquivo que é onde ele está e a gente passa aqui w como modo de abertura assim ele vai tentar abrir o arquivo para escrita e caso o arquivo não existir ele vai criar e caso o arquivo exista ele vai limpar todo o seu conteúdo beleza? então aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai iterar todas as linhas do arquivo então a gente vai chamar de cria o corpo do arquivo csv e aqui a gente também vai utilizar uma função do php para criar o arquivo csv de uma forma bem simples também e a gente vai colocar aqui for each de dados que são as nossas linhas as linha beleza? vamos dar um debug na linha aqui só para ver se está chegando aqui galera como esse método já está sendo chamado então a gente pode fazer o seguinte vou chamar aqui esse método direto esse arquivo direto criar arquivo.php vamos ver abriu aqui galera id nome descrição que é a nossa primeira linha inclusive o arquivo já foi criado criou vazio porque ele abriu o arquivo para escrita e tentou criar caso ele não existisse então o arquivo escrita já está aqui ele criou para a gente e a linha também foi carregada e aqui galera a gente vai usar uma função muito parecida com o phget csv a gente vai usar a phputch csv que a gente consegue colocar dados dentro de um arquivo então para isso a gente vai fazer o seguinte aqui phputch csv e aqui dentro a gente vai passar csv que é o nosso arquivo que é esse cara aqui que foi aberto a gente vai passar os dados da linha os dados da linha e também a gente vai passar o delimitador então se a gente quiser colocar outro delimitador aqui a gente também pode beleza e aqui abaixo galera vamos fechar esse arquivo como a gente abriu ele vamos fechar o arquivo fecha o arquivo e a gente vai colocar aqui fclose e o nosso csv eu acredito que eu esqueci de fechar aqui em cima eu não fechei o arquivo é muito importante que a gente feche os arquivos quando a gente abre ele aqui então coloquei aqui esse fclose também aqui em cima depois do while beleza então aqui também eu coloquei aqui o fclose depois do for it e agora galera a gente pode dar um return true aqui de sucesso que o arquivo foi criado então return true o nosso sucesso da criação vamos executar aqui então vamos ver o que vai acontecer para a gente deu booleio no true então ele chegou até aqui corretamente agora vamos ver o arquivo escrita olha que legal galera ele criou aqui para a gente id, nome, descrição todos os dados aqui do arquivo que a gente tinha criado que a gente criou aqui todo em array aqui no php ele transformou para a gente em csv e agora para a gente testar se esse arquivo realmente funciona a gente vai vir aqui no google docs de novo e a gente vai importar esse cara então vou colocar aqui no upload e vou importar esse arquivo aqui arquivo escrita que é o que a gente acabou de criar deixa ele fazer o upload dele aqui e vamos importar esse cara vamos ver aqui beleza ele importou aqui galera vamos clicar aqui em abrir agora vamos ver olha aqui galera de nome e descrição e todos os dados aqui que a gente criou ali via php então com isso galera a gente finalizou o nosso vídeo de hoje onde aprendemos a criar e ler arquivo csv utilizando as funções fput csv para criar e também fget csv para ler de uma forma bem simples inclusive deixando bem dinâmico aqui o delimitador de acordo com o arquivo que você está lendo ou escrevendo e para qual aplicação você vai utilizar esse csv então dá para você utilizar ponto e vírgula underline vírgula pipe barras qualquer caractere que você queira utilizar como delimitador dá para você aplicar aqui e utilizar aqui dentro inclusive na leitura do arquivo a gente criou aqui a função de transformar o cabeçalho a primeira linha nos índices do array porque isso ajuda demais durante a leitura quando você precisa processar o csv e utilizar esses dados também é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou já sabe né deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo galera tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do wdev com produtos personalizados feitos com carinho para vocês então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja e claro se você ainda não for inscrito no canal se inscreva tem vídeo novo toda semana eu tenho certeza que você não vai se arrepender e se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder vou deixar os links aqui para você assistir por hoje é isso eu vou ficando por aqui então até o próximo vídeo tchau 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 tchau